Cato em 3 grava de organos Zeram novidades pra mim Todas querem ser minha bi O começo não era assim Isso chapa não Gregs não falou de mim Só um é o biso da equipe Te atropelo Cato em Vem no fã do Pai O retorno Não, aí seria a chave Eba Tinha que ser uma verdade Não Porra! Todo mundo ali velho! Ka-1 versus John Green semifinal Silêncio no recinto Ka-1 começa! Eu quero o meu! Eu quero o meu! Sangue! Liberta o chat aí, mod! Ai! Quem vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver ou quero ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Pega! Já que pedir então vai ter sangue Nessa batalha vai ser do Yang Cada país tem Yang que parece na queda Lá Yang trogue e aqui Yang merda Eu chego fazendo a patrima então Mostro pro C no flow tipo velho Amo veiaco Mostro que não é fraco Mas esse cara só enche o saco Sabe que rimando eu sou verdadeiro Yang merda querem pisar em mim pra ter dinheiro? Ae! Os cara querem me usar de escada No meio dessa jogada só jogando decorada Não sou Yangtani eu vou dizer pra você Até porque eu faço pistades é só lazer Me adapto ao trap ou drill Eu não faço plug Mas seu posto seria o Yangtani Pisa em você por dinheiro Que papo esse cria Só piso em você pra limpar o pé na guia Cê tá ligado aqui então Mostrando você que aqui cê ramelão Sabe que rimando aqui eu não espanto Cê pisou na guia e esqueceu do gole pro santo Ae! Sem maldade camarada cê fica em pranto Porque esse round na minha mão eu já garanto Que gole pro santo mano que não passa Eu gosto tanto dele de vir dar garrafa com parça Cê tá ligado olha só sem maldade O copo vai caindo ele bebe já metade Sabe que eu vou mandando free cê dá um gole e fala Caralho tá pesado carrega aí Ae! Sem maldade que cê vai se arrastar Na pedra com cancha cê não sabe aguentar Cê tá ligado carrega aí que bota Cê pai MC é carregar o mundo nas costas Cê tá ligado olha só como nós faz Mostrando pras pessoas que também somos capaz Eu sou capaz sou meu próprio dono Carrego o mundo o tempo igualzinho cronos Sabe né meu mano que mano não tem patrono Até porque eu vou te rimando sua rima me dá sono Ropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop O comentário da galera, zero a zero. Mano, muita atiração, velho. Zero a zero. Pô, então vamos pro terceiro, se empatar vai pro terceiro, velho. Se empatar vai pro terceiro, velho. Foi horrível. Vamos dar zero, velho. Tá, o ano certo. Quem terminou, o Yung, começa! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai! Vem em geral, vem em geral. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita... Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita... É zero a zero que nem falaram, mas só que cê tomar um coro. Minha medalha de honra é meu gol de ouro, que eu vou fazer no meio do placar. Tonto pra fazer um bagulho agora pra argumentar. Porque eu já vim da zona leste, esse daqui é o tete. Cê faz gol no último minuto, cê é o belete. Sabe, né, meu mano? Que mano eu vou falar, porque nessa batalha cê não vai argumentar. Faço gol no último minuto, a rima te busca. Mas se for o gol mais bonito eu ganho um pusca. Cê tá ligado, mano? O meu brilho ofusca. É tipo o Cauã, o Ferrari, o Yang é o Fusca. Eu vou seguindo agora, já fazendo então. Pra botar na sua mente eu faço confusão. Foi 0 a 0 primeiro, uma batalha nem na rua. Mas pra você ver que até minhas merda é melhor que a sua. Claro que não, esse aqui é improvisado. Se eu sou pusca, eu sou herbe, o Fusquinha turbinado. O Fusquinha turbinado, olha só que engraçado. O Fusquinha futebol é o Fusquinha rebaixado. Vou seguindo agora, olha só meu aliado. Manda aqui na rima, mas vai ser aqui encerrado. Se fosse de carro, você seria um vacilão. Com a roda cromada direto segundo a divisão. Ae, sem maldade, camarada, eu vou falar. Sou tipo Need for Speed, é só suspensão a arco. Ah, cala a boca, meu amiguinho. Brincando de carrinho ou relampa com o Marquinho? Cê tá ligado, olha só nesse caminho. Vai apanhando e vai morrer aqui sozinho. Falou do relampa com o Marquinho? Vai tomar um paut. Não sei da semifinal, então é só catchau. Ae, sem maldade, agora não intriga. Eu não sou mate, você não é meu mió amigo. Demorou, falou, catchau, já foi. Eu comprei um celular e pra Vitória eu disse oi. Cê tá ligado, olha só, não entendeu? Por isso que de dois a zero pra mim cê perdeu. Pô, 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 pô! Satisfação que eu vou falar. Ae, eles prometeram um round bom. Eu quero ver cês criticarem agora. Quero ver cês criticarem agora. Participe da votação, família. Mais de seis mil pessoas ao vivo aqui nesse momento. E somente mil pessoas votando, velho. Não dá, mano, não dá, velho. Vai aparecer aí na sua telinha, mano. Não fique de tela cheia agora nesse momento, porque vai aparecer aí do lado chat, um quadro igual tá aparecendo aqui, ó. Ligado? Pra você escolher o MC, mano. Zero virgula... Bora, bora. ...furalde na casa! Epa... Porra. ...Yongui começa a terceira round de cabuloso! E o que vocês querem ver? Ei! Ei! Ai, ei! Um, ah, um, ah! Ei! Eu só usei o Dilma pesado da Treba o que ele saiu em seu atalho Eu só usei o Dilma pesado da Treba o que ele saiu em seu atalho Ai você falou até que você era da oi, e mano agora pra você não vai ter foi Até porque eu te bato de segunda a sexta, você era tão besta que acreditou no chip que estava na mão esquerda Mas vai ter perda, rimando com certeza Tua rima é lerda, então aqui se perca Sabe que rimando com certeza Cê tá sem ideia, dois a zero pra você Menos pra plateia Tá ligado aí, parceiro, cê não vai pro céu Tipo operadora, pode chamar o MC Nextel Que esse carizinho já foi, já saiu Faço minha rima, aqui cê caiu Cê tá ligado, mano, aqui a esperança Eu gosto desses caras que apanham e ainda dançam Tá ligado, olha só, aqui o K1 alcança Faço aqui a minha rima e boto na balança Sabe que com certeza é sem caô, te atropelo E eu digo, hello motão Aê, sem maldade, camarada Vai ver o que sua rima truta é falsificada Cê tá ligado, mano, por favor, não se irrite Com essas rima de merda, cê só atropelou o beat Eu faço desse jeito, rimando para os ouvintes Ensinando pra você que rima 10, 10, 10, 20 Sabe que com certeza agora é submerso Aprendi a rimar no drill, que o beat ele vem reverso Aê, sem maldade, camarada, esse é o papo Eu rimo em 808, erro, fato, zero, fato Demorou, você aprendeu a rimar no drill Eu aprendi sem dinheiro com os irmãos no frio Esse negócio é diferente, olha só então Já mandando aqui você começa a ser boladão Eu aprendi que nem você, sem maldade eu faço rima Também numa casa pingando e ratoeira em cima Aê, sem maldade, cê comprometeu Também aprende, mas eu não falo que cê é mais rua que eu Cê tá ligado, mano, esse aqui é o assunto Os ratos andando em cima é que os iguais costumam andar junto Tá ligado, mano, olha só aqui agora Eu faço desse jeito, mas acabou por cê agora Infelizmente não tem, infelizmente não, tem mais uma E esse foi o terceiro round da segunda semifinal da noite Meu mano, o Yongguia tá... Cara, tô tirando 0 a 0 Calma, meu Que porra é essa a família? De 0 a 0, tá 1 a 1 Essa galerinha é a galerinha do desmerecimento, certo? A galerinha que não sabe valorizar os estádios de parceiros Não sei lá, mano É o bote brasileiro, mano Chega! Calma, é o finalista certo, mano Aê, 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 aê menor Chegamos a final Vai passar um ADD na moral Não se irrite, não se complique Daqui a pouco, já me usou Antes de eu só fumar, na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Dígitos, dígitos, dígitos Faço dinheiro pro hobby